Ele não dá no coto nem quando vai pro Matel Balança, balança, cascavel Isso é que a pisar, chama vai! Marizane, o Queniguete Marinha, Cidês, Cidê, Barra, Espiauí A cascavel não tá mais se levantando Nem com o azulzinho não tá mais adiantando Mas o problema é eu já sei qual é que é Esse cara não passa a mulher A cascavel não tá mais se levantando Nem com o azulzinho não tá mais adiantando Mas o problema é eu já sei qual é o que é Esse cara não passa a mulher Ele não dá no coto nem quando vai pro Matel Só fica no banheiro balançando a cascavel Ele não dá no coto nem quando vai pro Matel Só fica no banheiro balançando a cascavel Balança, balança, cascavel Balança, balança, cascavel Já não vai! É pizza! É pizza! Já não vai! Hoje o reggae lá em casa, já chamei foi as minhas Todo mundo vai ficar muito doido de balinha Tá do nada, tomou todos, olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa doida, ficou louca e se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doida e se perdeu E depois ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa danada Botei uma bala boa, uma bala que faz a onda Botei uma bala boa, uma bala que faz a onda Eu que batizei o copo dessa danada Botei uma bala boa, uma bala que faz a onda Botei uma bala boa, uma bala que faz a onda Bipopô Bainha Sinês, um estourado, dois paredões T barra espiauí Hoje o reguei lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito doido de balinha A danada tomou todos, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim ó, vai Sabotaram meu copo, fodeu, me tacaram marinho Sabotaram meu copo, fodeu, me tacaram marinho Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa danada Eu que batizei o copo dessa danada Botei uma bala boa, uma bala que faz a onda Botei uma bala boa, uma bala que faz a onda Eu que batizei o copo dessa danada Eu que batizei o topo dessa danada Botei uma bala, vou, uma bala que faz a onda Botei uma bala, vou, uma bala que faz a onda Do chão vai Botei uma bala, vou, uma bala que faz a onda Coração bandido que não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessa maluca Que curte a vida louca Malandra, safada Viciadão nas piranhas Vai, papai! Fala, caminha, vai, sabe, 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 sabe O coração bandido que não presta, só quer gostar das perversas Eu viajo nessa na louca, e curti a vida louca Malandra, safada, viciadão nas piranhas Chama, vai! Música 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 Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissa demais, ela vem me seduzindo, é bola senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada, é diferente, mexe até com a tua mente, com ela acha bequei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, é com a saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso que o delírio, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais, ou volta rapariga Música Puxa chiquinho Este é chinelo, safadinho Bahia, cinês, de barra, espiauí Música 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 Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mula até goçosa, ela é profissa demais, ela vem me seduzindo, é bola senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada, é diferente, mexe até com a tua mente, com ela acha bequei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, é com a saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro e fico louco, você desce Me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta rapariga Isso é que nem um sapatinho Puxa, hein? Fora dinheiro do caro, hein? Do clã do Tiauí Que seus chineus safadinho, hein? Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei só lamentando Enquanto dá vaca, tua amiga tá sentando Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor Bainha Cidez, o estourado dois paredões, teba raiz Piauí Ela me deu vá com WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vá com WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tá vá com tua amiga, tá sentando Enquanto tá vá com tua amiga, tá sentando Ela me deu vá com WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vá com WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tá vá com tua amiga, tá sentando Enquanto tá vá com tua amiga, tá sentando Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor E se a China é um sapatinho Olha o Luan do Paredão Paredinho de Heitor de Buqueira do Piauí E sete mil safadinho Chama, vai Chama no swing, menino Vai, cuida O Paredão já tá ligado Já chamei as meninas É tudo liberado Festa na minha piscina Quando eu mandar tu vai dançar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar Vai Toma, 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 toma Joga o pau na rabitona Flexona, abeta, tu pediu agora Toma, 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 toma Joga o pau na rabitona Flexona, abeta, tu pediu agora Chama, vai O Paredão já tá ligado Já chamei as meninas Hoje é tudo liberado Festa na minha piscina Quando eu mandar tu vai dançar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil E as novinhas vão dançar Toma, 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 toma Toma, joga o pau na rabitona Toma, 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 toma Joga o pau na rabitona Toma, 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 toma Flexona, abeta, tu pediu agora Toma, 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 toma Joga o pau na rabitona Toma, toma, joga pau na rabitona Toma, 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 joga pau na rabitona Flexona, rabeta, tu pediu, mas agora toma Ela vem cheia de marra, roxinho colado, quer dançar com nós Faz carinha de sapata, vem balança a rabugia aqui pra nós Ela vem cheia de marra, roxinho colado, quer dançar com nós Faz carinha de sapata, vem balança a rabugia aqui pra nós Com seu jeito sensual, sabe me enlouquecer Brisa fora do normal, rebola pra mim, bebê Tique, tique, pum, tique, tique, pum Ela rala o bumbum Tique, tique, pum, tique, tique, pum Vem mexendo o bumbum Tique, tique, pum, tique, tique, pum Ela rala o bumbum Tique, tique, pum, tique, tique, pum Vem mexendo o bumbum Tem que ver! E aqui pra nós Com seu jeito sensual Sabe me enlouquecer Brisa fora do normal É bola pra mim, bebê Tique-tique-bum Tique-tique-bum Ela rala o bumbum Tique-tique-bum Tique-tique-bum Vem mexendo o bumbum Tique-tique-bum Tique-tique-bum Ela rala o bumbum Tique-tique-bum Tique-tique-bum Vem mexendo o bumbum Tique-tique-bum Ela rala o bumbum Tique-tique-bum Tique-tique-bum Vem mexendo o bumbum Tique-tique-bum Tique-tique-bum Ela rala o bumbum Tique-tique-bum Tique-tique-bum Vem mexendo o bumbum Tique-tique-bum Pai, puxa!